Olá pessoal, vim aqui dar três dicas pra você. A primeira dica, a mesa de Melchizedek. Gente, falta menos de 48 horas pra fechar o carrinho. Amanhã, domingo, dia 25, exatamente às 23h59, fecha o carrinho da mesa de Melchizedek de R$ 797,00 por R$ 260,00. Mas você fala, nossa Dorinho, mas dá tempo de eu fazer um casadinho com a mesa escudo de proteção que trabalha com 15 fatores da sua vida? Dá tempo sim, gente. Olha só, que coisa maravilhosa. A mesa escudo de proteção e a mesa de Melchizedek casadinho por R$ 547,00 pra você. Também fecha amanhã às 23h59, então passou de amanhã, as duas vão voltar pro seu preço normal. Dá tempo ainda. Aqui embaixo eu vou deixar um link pra você já entrar direto e já comprar, gente. Olha, dá pra você fazer em 12 vezes lá na Hotmart, ó. Menos que o valor de uma pizza. E outra coisa, R$ 260,00 com um atendimento você já pagou. O casadinho, com dois atendimentos você já pagou. Imagina isso, tá? Você se tornando um terapeuta multidimensional, cósmico. Tudo isso, aproveite. É amanhã. Black Friday adiantado, hein?